Agora é vez de Miki, tido como um dos jogadores mais experientes desta equipa do Vizela, se não mesmo o mais experiente. Miki, o Amarante foi a única equipa que logrou tirar pontos ao Vizela em casa. O que é que se irá passar este domingo? Nós vamos ao Amarante tentar reparar exatamente os pontos que perdemos em casa. Foi a única equipa que realmente veio aqui fazer um empate, de resto ganhamos os jogos todos em casa. O Vizela neste momento, o Melita na 4ª posição, com 25 pontos, está apenas a 5 pontos do líder do Mirandela. Em Vizela o grande objetivo não passa pela subida de divisão, pelo menos é isso que se diz, mas estão apenas a 5 pontos do líder. E se tem alguma influência na mentalidade dos jogadores? Não, realmente como o senhor disse, é verdade, o nosso objetivo é ficar nos 5 primeiros, mas podemos ficar em 4ª mão, ficar em 5ª e assim sucessivamente. Claro que estamos perto do 1º lugar, mas também com uma derrota, ou se podemos baixar para o 7º ou para o 8ª, nós queremos andar lá em cima. Temos que ganhar jogo a jogo para tentar chegar ao mais acima possível. Neste caso, ao 1º lugar. Mas o nosso objetivo realmente é ficar nos 5 primeiros. Sendo o jogador mais experiente da equipa, sente uma maior responsabilidade em termos de passar uma experiência positiva para os seus colegas de equipa? Tem alguma tática específica que possa transmitir aos seus colegas de equipa neste jogo com o Amarante? Não, a experiência é, no dia a dia, passar a mensagem de que cada jogo é um jogo. Nós temos que disputar o jogo para ganhar os 3 pontos, mas não há nada específico, não há nenhuma estratégia, não há nada. É só treinar bem para chegar ao domingo e acontecer as coisas que acontecem nos treinos, acontecer no domingo. Quem fala assim não é gago, Miki, um dos jogadores mais experientes do Vizela e que seguramente irá contribuir para aquilo que todos esperam. Uma vitória desta equipa em Amarante, já no próximo domingo, a partir das 3 da tarde.